E aí, mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo. Links na descrição. GearBest. Tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira game, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC game, irmão. Tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo em quanto é. Aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui. Mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Olha o seguinte, tem bastante notícia aqui, tem bastante coisa que eu separei para vocês. Então eu vou falar bem corrido aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá ligado? Se você tiver interesse a mais em saber a mais alguma notícia que eu falei aqui para vocês aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem, beleza? Então é isso aí, então vamos às notícias aqui. Então vamos lá, primeiramente que eu vou começar com uma promoção que é o Tekken 7 por R$ 59,90 na Americanas. Segundamente, é um gift card de R$ 30 aqui para você recarregar sua conta e comprar o que você quiser por R$ 26,50 no Mercado Livre. Terceiramente, é uma HD da Seagate, 2TB aqui, Xbox One, que é o que eu recomendo, é o que eu uso, que eu uso e recomendo para vocês aqui, R$ 304,00, 2TB aí para você instalar os seus jogos no Xbox One. E aqui também agora, que é o jogo Monster Hunter, que é um jogo que foi lançado há pouco tempo, e cara, está fazendo um sucesso danado e eu mesmo tenho interesse de jogar, mas por enquanto a grana está curta, eu já peguei o Far Cry 5, não vou poder jogar agora. Mas sim, eu quero jogar esse jogo aqui. Então o mais barato que eu achei dele aqui é R$ 175,00, se eu não me engano está no Shoptime, no Shoptime, isso mesmo, Shoptime. Então dá uma olhada que o link vai estar na descrição caso você tenha interesse. E o jogo Destiny 2 também está no preço bacana, R$ 70,00 aí, para você que tem interesse de comprar ele e ainda não pegou, está no precinho bacana, R$ 70,00 aqui. Então vamos agora às notícias, eu não vou comentar muito sobre as notícias aqui, para o vídeo ficar bem pequenininho, tá ligado? Então vamos lá, Battlefront 2 aqui, o link vai estar na descrição aqui da matéria, é GameRJ aqui, e revela novos lootboxes de Battlefront 2, terá itens cosméticos. Na verdade, só terá itens cosméticos. Antes, velho, eles tinham feito um sistema lá que você, para evoluir o seu personagem, você teria que jogar, e não adiantava você somente jogar, você teria que comprar esse lootbox, tá ligado? E aguardar com a sorte se você tirava lá os itens melhores, essas paradas assim. Que é algo foda, né, velho? Você já paga R$ 200,00 quanto no jogo, em lançamento, alguma coisa assim, e ter que comprar lootboxes para evoluir o seu personagem, mano, é algo, cara, que eu não acho um respeito com o consumidor, mano. Então, os consumidores reclamaram sobre isso, velho, e eles reveram os seus conceitos e mudaram esse sistema. Agora, você jogando, você consegue pontos que você consegue desbloquear esses tipos de itens, que é algo muito mais justo para todo mundo que comprou o jogo, né, velho? Então, para você que ainda queira comprar lootboxes, vai ter somente itens cosméticos, e não produtos de evolução do seu personagem. Então, vamos para a próxima notícia aqui, que é o IDXbox aqui, anunciando 18 novos jogos, que chegará através do programa IDXbox. Se você tem interesse de ver quais são os jogos, vão estar aqui embaixo, aqui eu vou deixar a matéria na descrição. A IDXbox, velho, é um programa que a Microsoft apoia para desenvolvedores novos, desenvolvedores com pouco orçamento, que são tipo, sei lá, uma empresa com uma pessoa, duas, três, quatro pessoas, que está afim de desenvolver o seu jogo. Então, ele faz um jogo com baixo orçamento, né, que é um jogo indie, né, e, cara, ele tem que colocar em algum lugar para ser jogado, para ser vendido, né, mano? E a Microsoft apoia esses desenvolvedores, e, cara, através de um processo, ele acaba chegando no Xbox One, cara, e pode-se explodir, né, mano? E virar um grande jogo aí, e crescer também o seu... a sua desenvolvedora, né, mano? Isso é algo bem bacana aí, bem legal, velho, para a Microsoft dando apoio aos desenvolvedores indies. E aqui, galera, mais uma notícia aqui, que é o seguinte, já conhecemos o primeiro dos oito novos jogos que chegarão no Game Pass de abril. Então, se você gosta de jogar Game Pass, e, cara, curte o estilo Game Pass, né, mano, de assinatura aí, então, saiba que em abril vai chegar mais oito novos jogos aí ao catálogo. Então, fica ligado aí, e um dos... um, apenas um foi revelado ainda, né, que é o Skylines, tá ligado? Que vai chegar em abril. Os outros set ainda são surpresos, mas qualquer atualização eu trago para vocês aqui também. Fortnite Crossplay com Xbox One, PC, e as versões móveis estão... está chegando, né? Isso aqui, galera, eu não sei como vai funcionar, se na prática, se você vai conseguir jogar no celular com o Xbox One, eu acho que não, né, que seria meio injusto, sei lá, mas, mas, cara, tem assim esse crossplay, principalmente se você compra alguma coisa no jogo, se você evolui, sei lá, não sei muito bem, mas se você faz esse tipo de coisa, qualquer coisa que você comprar lá, ou evoluir, sei lá, personagem, vai ser transferido para o seu PC, para o seu... para o seu celular, no caso também, né, ou para qualquer outra plataforma que você for jogar. Então, isso é bem bacana. E uma coisa também aqui, que eu achei bem legal, é isso aqui, ó, é o mesmo jogo com 100 jogadores que você conhece no Xbox One, PlayStation 4, PC e Mac, com a mesma jogabilidade, mesmo mapa e mesmo conteúdo, e mesma atualizações. Então, é o mesmo jogo que você joga no Xbox One, você vai jogar no seu celular, velho. Então, eu acho isso bem foda aí. Então, uma coisa bem bacana para os fãs de Fortnite. E aqui, mais uma notícia bacana aqui, para os fãs agora de SEGA. SEGA anuncia Sonic Mania Plus. Sonic Mania, ó, Sonic Mania anuncia o pacote Sonic Mania Plus. Nele, Might e Rai se juntam com personagens jogáveis no modo Rincore, modo de competição com quatro jogadores em embalagem holográfica e um livro de arte com 32 páginas e mais. Ou seja, a SEGA trazendo, né, aquelas paradas como antigamente, né, mano, que você só comprava lá um... Hoje, você compra uma mídia física e só vem o CD, não vem porra nenhuma. Pelo menos aqui, eles vão trazer um conteúdo bacana, né, mano, em mídia física, creio eu, né, mano, com a embalagem holográfica, um livro de arte de 32 páginas e mais o disco, né, mano. Então, é uma coisa bem bacana e para quem curte SEGA, né, velho, para quem curte o Sonic também. Os jogadores já haviam pedido uma atualização para o Xbox One X há algum tempo e, pelo visto, os editores entenderam o pedido. Nessa nova versão, deverá haver melhorias para o Xbox One X, então, isso é bacana também, mano, para quem tem o Xbox One X aí, algo exclusivo para vocês, ó. E novos modos. A previsão do lançamento é no verão americano, ou seja, em até agosto deste ano. Aguardemos. Então, para os fãs aí, né, uma boa notícia para vocês. E aqui, Frit. E aqui agora, State of Decay 2 ganha 22 minutos de gameplay de missão solo. Então, mano, é o seguinte, eu não tenho muito interesse nesse jogo, mas eu vi a gameplay aqui até que eu curti, velho. Então, cara, sei lá, eu vou jogar pelo Game Pass e vamos ver se esse jogo vai me surpreender. E aí, talvez, eu possa ter mudado a minha opinião. Mas, por enquanto, eu não tenho muito interesse, não. Mas eu vi a gameplay aqui. Para você que tem interesse, mesmo para você que não tenha também, assista a gameplay que está aqui de 22 minutos, para você ver como funciona o jogo, velho. Dá para você jogar sozinho, dá para você jogar com amigos, que eu acho que com amigos deve ser muito mais divertido para jogar. E, cara, é legal, parece bem bacana, velho. Então, assista lá, assim como eu, velho, que talvez possa mudar a sua opinião. Eu assisti e, sim, vou querer jogar, testar pelo Game Pass, mas não é algo que eu estou com hype muito alto, não, mano. Mas vamos lá, né? E aqui mais uma notícia é o novo edição... Nova edição de Super Bomberman R ganha seu primeiro trailer. E isso aqui eu até falei para vocês antes, queria sair para Xbox One, né? Mas não é nem isso que eu quero falar agora. No caso, é uma atualização aqui dessa notícia, né, mano? Que é o seguinte, vale lembrar também que o jogo terá personagem especial na plataforma da Microsoft. Então, isso é que eu quero passar para vocês. Se trata de nada mais e nada menos do que o icônico herói Master Shift, protagonista da franquia Halo. Então, mano, se você já tem o seu Xbox One, vai sair para o Season 4 também, né, PC. Mas se você tem o Xbox One e é fã de Halo, mano, compra ele no Xbox One, tá ligado? Você vai ter um personagem exclusivo do Halo, né, mano? O Master Shift aí, para você jogar no seu Bomberman, cara. Porra, mano, muito foda, velho. Muito bacana isso. Principalmente para quem é fã de Halo e fã de Bomberman. Vai poder jogar com o personagem de Halo no Bomberman, mano. Olha só que foda. Então, vamos para a próxima notícia aqui, mano, que é o PUBG, né, mano? Bate aí uma marca aí, mano, impressionante, velho. De 5 milhões de jogadores ativos e no Xbox One. Eu mesmo, mano, não sei se eu estou nessa estatística, né, mano? Até porque eu jogo pouco, velho. Mas eu jogo, sim. De vez em quando a gente joga um pouquinho, mano. Mas, cara, eu estou com muito jogo para ser zerado, velho. Então, eu estou mais adicionando aí os meus single players na frente para me jogar. Não estou muito jogando multiplayer, não, mano, cara. Se eu ficar no multiplayer, eu acabo, cara, perdendo tempo, tá ligado? Acabo não jogando nada, deixando os meus single players para trás. Então, mas, cara, para quem curte aí, mano, é bom saber, né, mano, que o jogo está fazendo sucesso aí. Que isso só vai dar vinda longa, vida longa ao jogo, mano. E cada vez mais trazendo melhorias aí, aprimorando o jogo e trazendo coisas bacanas a mais para o jogo aí, velho. Então, o multiplayer é muito foda que eu recomendo para vocês. E muito divertido e viciante. O último aqui da lista, velho. Eu não queria nem colocar nessa matéria, mas vamos comentar aqui, né, mano. Até que eu vi que uma pessoa já comentou sobre isso aí no YouTube. Microsoft comprou a Sega às escuras? O que mudaria? Na verdade, mano, um maluco aqui, velho, deu essa notícia aqui, tá ligado? Falou que a Microsoft comprou a Sega, tá ligado? Mas, mas, não é nada assim confirmado das empresas, tá ligado? É apenas um cara lá que pegou e falou isso, mano. Mas, mas, vale a pena a gente, pelo menos, ficar ligado nisso, mano. Se comprou realmente, provavelmente vai ter esse anúncio na E3 aí de 2018. Será? Será? Se sim, mano, vamos ter coisas boas para a gente, né, mano? E, cara, isso é bacana, mano, que vai ter conteúdos exclusivos aí, né, de Sega vindo para Xbox One aí, mano. Provavelmente, talvez, também, já pensou uma retrocompatibilidade, mano, com os jogos da Sega aí, com o Dreamcast, tá ligado? Pô, chegando no Xbox, seria muito foda, né, não? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu aí, deixa um like, compartilha, fala com os amigos. E, cara, tem um amigo meu aqui, o Thiago. Ele tem um site aí, mano, e tá vendendo Playstation 4, Xbox One, Manete, um monte de coisa. E, mano, ele vai trazer aí, eu vou deixar o link dele na descrição aqui do site, do Mercado Livre dele aqui. E ele me deu aí alguns códigos de jogos. Eu vou colocar no meu feed de notícias lá no Xbox One. Então, o meu de Sony me segue lá, xromariogame. E é isso aí. Vou ver se eu coloco, acho que um lá e um também no Instagram. Então, me segue no Instagram também, vai estar aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi!